O coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de 12 de 2019, após casos registrados na China. Existem muitas pessoas contaminadas e ele provoca falta de ar e febre. Até ontem à tarde nós tínhamos 14 casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Nós estávamos com dois casos suspeitos em Porto Velho, mas que eles foram descartados. Então, Rondônia não tem nenhum caso suspeito hoje de coronavírus, somente em outros estados do Brasil. Que já foram feitas as coletas dos exames e estão aguardando chegar ao resultado para que seja confirmado ou não se é coronavírus. A incidência dele de letalidade é de 2%. Então, assim, ele é altamente transmissível, é fácil de pegar porque é através das gotículas, da tosse. Então, por isso a preocupação que os pacientes devem ter que colocar um lenço descartável na boca quando for tossir ou colocar o cotovelo. Sempre estar lavando as mãos, passar álcool em gel sempre que for se alimentar ou pegar em algum lugar diferente. Então, essa preocupação da higiene é super importante. São Paulo é o que, neste momento, apresenta mais casos suspeitos. São sete em investigação. Mesmo com apenas 2% de letalidade, a Organização Mundial de Saúde teme que o coronavírus passe de uma epidemia para uma pandemia. E emite um alerta mundial para o controle do vírus. O tratamento é feito tratando os sintomas do paciente. Inicialmente, quando ele não tem complicações graves, a preferência é que ele seja tratado em domicílio para uma equipe de profissionais de saúde. Se ele se complicar, ele precisa ir para um isolamento na rede hospitalar. O tratamento trata-se os sintomas. Não existe nenhuma medicação ainda específica para o coronavírus. Tem uma vacina em desenvolvimento, mas que ainda não ficou pronta. Então, ela requer um tempo para ser testada sobre sua viabilidade e sobre sua eficácia.